Olá pessoal, hoje eu vim aqui com uma novidade de Air Fryer pra você Uma receitinha super top, simples, facinho de fazer e que vai adoçar o seu dia Rolls de banana com doce de leite Quer aprender a fazer? Vem com a gente! Olá pessoal, sabe aquele dia que dá vontade de você com aquele docinho bem gostoso E as vezes não tem muita coisa na sua geladeira, na sua dispensa pra você fazer Vou te ensinar hoje um docinho super gostoso e feito na Air Fryer Claro que você pode fazer também, se quiser frito na gordura, no óleo, você pode fazer também Mas o que eu vou ensinar pra você hoje é feito na Air Fryer Você vai precisar aqui, ó, de massa de pastel Pode ser de rolo também, tá? Mas eu comprei essa daqui de disquinho mesmo Como eu tinha umas bananas pequenininhas Vou pegar aqui uma banana A gente vai descascar ela, tirar essa pontinha pretinha aqui Vou colocar ela aqui, ó, bem, bem justo aqui no disquinho Uma cumbuquinha aqui, ó, só com um fundinho de água Pra gente fazer uma colinha nessa massinha de pastel Vou passar aqui, ó, deixar uma meio molhadinha E agora a gente vai vir aqui, ó, enrolando essa massinha na banana Quando chegar aqui na beirada, de novo Vamos passar essa colinha de água E apertar a massinha Pra ela ficar grudadinha aqui A gente vai descartar essas pontinhas que estão fora da massinha Claro, depois você come Aproveita, vai jogar fora a banana, hein? Tá claro E aqui, ó, vamos dividir ela em pequenos rolinhos De uma faquinha pequena Quem gosta de hot roll Vai ficar parecido Esse aqui é um roll de banana Ó Uma banana pequena Se for maior, é mais fácil você fazer também Naquelas massas de rolo Porque aí você consegue fazer do tamanho da banana Ou divide a banana no meio, né? Se for muito grande Aí aqui eu tenho uma misturinha de açúcar E canela E nós vamos colocar Vamos colocar nas nossas E vamos reservando Olha que maravilha E você Já se inscreveu no nosso canal? Não se inscreveu ainda? Aproveita Se inscreve no nosso canal Compartilhe os nossos vídeos Deixe a sua sugestão de receitas pra nós É muito importante saber aquilo que você quer ver no nosso canal Viu? Então Perde tempo não Dá aquela moralzinha lá Um joinha Já ajuda muito a gente Vou fazer aqui outras bananas, tá? E a gente já volta Aqui, ó Temos aqui as nossas bananinhas já Cortadas Já passou no açúcar com canela Agora a gente vai colocar na air fria Vamos colocar aqui Forrar elas no fundinho E levar Durante 10 minutos 200 graus E na metade do tempo E na metade do tempo Quando der 5 minutos A gente vira a banana do outro lado Pega uma Uma espátula Alguma coisinha Pegadora E vira ela do outro lado Pra ela assar dos dois lados bonitinho E a gente Já volta Dez minutinhos depois E olha Que lindo que ficou Os nossos rolls de banana Agora nós vamos colocar ele aqui na tábua E vamos Finalizar De uma forma bem Bem gostosa Colocados aqui na tábua Quem lembra desse negocinho aqui, ó? Mas pra quem às vezes Tem aqueles bicos de confeiteira Que, né? Que eu não tenho Aí fica mais fácil Colocar uma pitanguinha Eu Vou colocar assim Olha que bonitinho Que a gente vai finalizar Com essa Com esse doce de leite por cima aqui Se tiver aquela pitanguinha De confeitaria Você compra o doce de leite Da sua escolha Coloca na Daquele Acho que chama mão, né? Não sei É um saquinho que coloca E faz a pitanguinha Ela fica muito Lindo Esse docinho aqui, ó Pra você servir no café da tarde Pra você servir com uma sobremesa Um lanchinho Pra uma visita De repente até De repente até numa festinha Com um docinho Pra festa Também Isso aqui Fica super Maravilhoso, viu? Vale a pena Fazer Olha que lindo Eu vou terminar de confeitar E nós já Vamos voltar por aí Experimentar Agora, minha gente Olha que maravilha Que bonitinho Que fica, gente Pensa isso numa festinha Que graça Que não fica Olha, agora vem A melhor hora Que é Experimentar Pensa pequenininha aqui Pra ninguém falar Que eu como demais, tá? Olha aqui, ó Olha como ficou Ó Escutou o barulhinho? Crocante Por fora Cremosinha Banana por dentro Que ela Deu uma cozinhada E Chape nela Como diz o Zé O amigo Muito bom Experimenta aí Camera Boy Hum, gente Isso aqui vai ser pouco, hein? Meu Deus Que trem bom Não, gente Sente isso aqui, ó Crocância, ó Casquinha Crocante Olha aqui A banana Sai inteira Cozinha Cozida, né? Cozinhada Ficou feio agora, hein? Nossa Bom, hein? Salgadinho Da massa A docinho Do doce de leite Da banana Nossa Perfeito Hum Sensacional Fica aí A dica Desse docinho Super simples Pra você fazer Pra sua família Pra criançada Criançada que gosta De banana Doce de leite Não só a criança, né? Vai dar criança A vovô Mas aí A nossa sugestão De rolos de banana Com moça de leite Na airfryer Pensa que já é mais saudável Por não Usar fritura Mas se você quiser fazer Frito Fica a seu critério Tá ok? Essa é a nossa receita de hoje E fiquem todos com Deus Até as próximas receitas Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.